Bom, vou fazer a última pergunta agora, eu sempre pergunto isso pra você Você viaja pro Nordeste e é muito querido, principalmente na minha querida Catolé do Rocha Eu sei disso que você tem uma hospedagem lá, é muito bem recebido lá em Catolé, né? Cara, você tá sabendo de muita coisa, hein? É verdade, eu sou amigo dos Diniz lá em Catolé do Rocha E sempre que eu vou naquela região ali da Paraíba ali, do Rio Grande do Norte Eu tô ali naquela região, quando é show até 200km eu fico lá em Catolé do Rocha E vou pra cidade e volto pra Catolé do Rocha, chego e fico uma semana lá Gosto muito daquele povo, um povo muito engraçado, um povo que sabe viver Então, quando eu vou lá, realmente eu aprendo muita coisa com aquele povo E tô sempre muito feliz de poder estar sempre lá naquela turma maravilhosa ali dos Diniz O povo de Catolé do Rocha e toda a região Leonardo, de tantas músicas que você já fez com o irmão e na carreira solo Qual que é a música que você canta no palco e se sente emocionado? A música mais bonita que gravei até hoje Assim, é até difícil falar que foram quase mais de 500 músicas gravadas Eu acho que a música Talismã é a música que mais realmente retrata a minha vida, a minha alma, o meu ser E tudo que eu coloco na minha voz É Talismã, minha música preferida Gente, olha, eu tive o prazer de conversar com esse cantor maravilhoso que é o Leonardo Ele sempre recebe a gente assim, ó De forma, né, muito descontraído, né Simpático, humilde, como sempre Então, Leonardo, obrigado e que Deus, meu amigo, ó Continue abençoando a sua carreira cada vez mais Amém! Eu agradeço a Deus, agradeço pela saúde, agradeço pela entrevista Obrigado, Brasil, obrigado, Alto Aquari Obrigado, Catolé do Rocha, obrigado a todo mundo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã